Então, pessoal, hoje nós vamos falar aqui, vamos falar sobre cinco coisas, já de início, que não podem faltar em um sítio. Então, no sítio tem as vantagens e as desvantagens. A vantagem de morar no sítio é bastante. As desvantagens são bem menos, né? Então, tem as coisas boas e as coisas menos boas, não que sejam ruins. Então, eu vou falar, a primeira coisa que não pode faltar em um sítio seria a água potável, que é essencial para beber, cozinhar e manter a higiene. Se você tem aí um sítio, um local, uma moradia, aí você tem que preparar uma área de lazer. É um espaço para relaxar, como assim, uma rede, uma churrasqueira, um fogão a lenha para momentos de confraternização. E também usar, ter também ferramenta de jardinagem. Então, essas são as coisas que não pode faltar no sítio. Ferramenta de jardinagem para você cuidar da horta, das plantas, como pá, ansinhos, regadores. E ter aí móveis confortáveis, cadeiras e mesas ao ar livre, para aproveitar o tempo em família e amigos. Animais, se possível, alguns animais como galinhas, um cachorro. Ele pode trazer vida ao lugar e ajudar na convivência. Morar no sítio pode ser uma experiência incrível e também enriquecedora. Eu vou dar alguns aspectos que você tem que considerar. Tem as vantagens? As vantagens é o seguinte. A vantagem é o contato com a natureza. Viver no sítio permite uma conexão mais profunda com a natureza, com o ar puro, paisagens bonitas, possibilidade de cultivar uma horta, tranquilidade. A vida no campo costuma ser mais calma e silenciosa, ideal para quem busca escapar do estresse da cidade. E a comunidade? Muitas vezes as comunidades rurais são mais unidas. E o que pode resultar em um relacionamento mais próximo e uma sensação de pertencímetro. Então, é bem melhor. Você tem mais amizade, você tem mais vizinho. Então, é bem melhor para quem vive no sítio, no campo. É uma vida bem mais tranquila. Tem a autossuficiência, é ter um espaço para plantar, criar animais. Pode proporcionar uma vida mais sustentável e autônoma. A qualidade de vida. A vida no sítio pode oferecer um estilo de vida mais saudável, com atividades ao ar livre e menos poluição. A infraestrutura, acesso a serviços como internet, saúde, transporte, pode ser limitado em áreas rurais. A manutenção também, cuidar de um sítio, pode demandar mais trabalho, desde a manutenção da casa até a gestão da horta e dos animais. Também tem o isolamento, né? Dependendo da localização, pode haver um certo isolamento social, especialmente se você estiver longe dos amigos, dos familiares. E aí você tem que fazer uma adaptação. Então, pode levar um tempo para se acostumar com o ritmo de vida mais lento e as diferentes demandas do cotidiano. O clima e condições naturais, estar mais próximo da natureza, também significa estar mais exposto a intempéries e outras condições climáticas. Tem também umas considerações. de morar no sítio pode ser uma experiência gratificante para quem valoriza a simplicidade e a vida em harmonia com a natureza. É importante planejar bem e estar preparado para os desafios que podem surgir. Se você gosta de cuidar de plantas e animais, aprecia a paz do campo e deseja um estilo de vida mais simples, essa pode ser uma excelente escolha. Morar no sítio traz muitas vantagens, mas também apresenta alguns desafios. Vou mostrar alguns para vocês. Acesso a serviço. Saúde. Pode haver dificuldade em encontrar serviço médico ou farmácia próxima. A educação. A escola pode ser distante, que pode impactar a educação de crianças. O transporte. A mobilidade. Estrada pode ser mal conservada ou de terra, dificultando o transporte, especialmente em épocas de chuva. A distância e a necessidade de deslocar-se para cidades próximas, para fazer compra, resolver questões administrativas. A conectividade, a internet, a qualidade e a disponibilidade de internet pode ser limitada, afetando o trabalho remoto, o acesso a informações, comunicações. O sinal de celular pode ser irregular em algumas áreas. A manutenção da propriedade, cuidar de uma casa e de áreas externas, exige tempo e esforço, especialmente em terrenos grandes, jardinagem e pecuária. Plantar e cuidar de animais requer dedicação e conhecimento específico. E também tem o isolamento social. Distância de amigos e família. Pode ser difícil manter relacionamento com pessoas que vivem longe. As atividades sociais têm menos opções de entretenimento e eventos sociais em comparação com a cidade. Como eu citei aí, as condições climáticas, os intempérios, a vida do campo, pode expor mais as variações climáticas, como secas ou enchente, ajustes sazonais, preparar-se para o inverno ou a época de chuva. Pode demandar planejamento e recursos. Recursos limitados, por exemplo, mercados, opção de compra, pode ser limitado, exigindo planejamento para abastecer a casa. As emergências, por exemplo, em caso de emergência, o tempo de resposta pode ser maior devido à distância dos serviços urbanos. E também a autossuficiência. Enquanto a ideia de ser autossuficiente é atraente, pode ser desafiadora. Cultivar alimentos e manter animais requer habilidade e esforço constante. Mas, apesar desse desafio, muitas pessoas acham que o benefício de viver no sítio supera as dificuldades. É essencial estar preparado e ter uma mentalidade flexível para lidar com as peculiaridades da vida rural. Aqui eu tenho algumas plantas que são ótimas para cultivar em um sítio. Primeiro, as hortaliças. Tomate é fácil de cultivar, muito versátil na cozinha. A cenoura é boa para a saúde, pode ser armazenada por bastante tempo. Você pode também plantar o alface, ele cresce rápido. É ótima para saladas. A cebola é fundamental em muitos pratos e fácil de cuidar. As ervas aromáticas, como o manjericão, excelente para temperar, ideal em receitas italianas. A salsa é uma erva versátil que complementa muitos pratos. A hortelã também é excelente, é uma excelente sobremesa, além de repelente natural. Agora, as frutas, você pode plantar o morango. É muito delicioso, pode ser cultivado em canteiros ou vasos. A bananeira fornece fruta saborosa, cresce bem em climas quentes. Tem ali o fruto do conde, fruta saborosa. Ela se adapta bem aos diferentes climas. Tem também as plantas medicinais, como a aloe vera. Ela é ótima para cuidados com a pele, muito fácil de cultivar. A camomila, ela é usada para fazer chá relaxante. A gengibre, tem várias propriedades benéficas e é fácil de cultivar. Flores, você pode plantar o girassol, que ele adiciona cor ao espaço e atrai polinizadores. A rosa vai embelezar o ambiente e oferecer um perfume agradável. Tem também as bromelhas, é ação resistente. Tem uma variedade de cores. Então, tem diversas plantas que você pode cultivar para poder alegrar mais o ambiente, para ficar melhor aí no seu dia a dia e no sítio. Então, existem as dificuldades, as facilidades e as dificuldades. Só que as facilidades, o lado bom, supera aquele lado menos bom. Não existe lado ruim, é o menos bom. Então, você tem que fazer um planejamento. Você vai escolher as plantas de acordo com o clima e o solo da região. A rotação de culturas, por exemplo, você vai alternar plantas em diferentes safras para manter a saúde do solo. Você vai ter que cuidar com as pragas. Você tem que estar atento a possíveis pragas e doenças. Utilizando métodos naturais sempre que for possível. Então, essas plantas não só embelezam o sítio, mas também podem oferecer alimentos frescos e saudáveis para a sua mesa. Então, morar no sítio oferece uma série de benefícios que podem enriquecer a qualidade de vida. Então, tem algumas razões pelas quais a experiência pode ser tão boa. Principalmente o contato com a natureza. Viver no campo permite uma conexão direta com a natureza, conforme eu já citei, o ar puro, paisagem bonita e tranquilidade do ambiente natural. Então, existem as vantagens, as desvantagens, mas as vantagens superam. Então, assim é a vida no sítio. Aí você escolhe uma vida no sítio, você já sabe mais ou menos o que vai enfrentar. E aí você já sabe aquilo que é essencial e não pode faltar aí na sua morada no sítio. Tá bom? Aproveita, se inscreva aí no canal, dê um clique aí no sininho, para você estar acompanhando cada dia mais aí uma dica, aí alguma coisa sobre o sítio, sobre o campo. Então, tá aí. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até breve. Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.